Eu falei para o editor para colocar os melhores momentos só de fevereiro, a partir de fevereiro agora, mas eu acho que vou pedir para colocar os melhores momentos de janeiro, junto também, um vídeo extra e tal, vai ser legal. Bora lá, bora. Eu tenho todo o tempo. 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 Osbrinhos me guiam. Eu tenho todo o tempo. Ele está todo o tempo. Eu tenho todo o tempo que você já estáupra. Eu tenho todo o tempo que eu vou seguir apanhando. Você sabe o que eu 원o eu para pra ver. E aí você sabe o que eu 원o eu para pra ver fazer. Vista que tá farmando o Django. Enfim, o inimigo é fácil... Eu preciso dizer, coach, a luz é certo. Ele sabe como fazer energia. Who wants to farm, who wants to farm. Clear the minion wing. Ai, 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 cuidado com o hand, rapaz, que é brabo. Oxê, mas já? Eita, sugascou, minha filha. Vamos! Eu estou na minha Stranja. Eu estou na minha carreira. Olha a torre como é que está. Eu estou na minha carreira. O que está fazendo? Atendendo. Eu estou na minha carreira. Eu não tenho!!!!! Eu não tenho nada. Jaca, você tem todo oinal é? A gente tem que falar... Jaca Jaca também tem que pensar sobre o fogão. Agora tem que avançar logo aqui, por levar logo essa torre, que aí eu vou passear no mapa. Por enquanto eu não estou ajudando muito a equipe por conta disso, velho. Um inimigo foi derrotado. Power Cosmic! Você tem derrotado um inimigo! Você é mais humilde aí, cara. Vou puar, velho. Pô, o cara pegou o farm ali, velho. Mal, Jeff. De buenas. Mal os porquê, velho. Nem vi o que aqui rolou. Isso é isso. Vai, torre. Como é que tá, maluco? Qual é a Zuka? Porra, morreu todo mundo, velho. Vai distribuir dano, mas não consegui finalizar. Vai dar o last hit. Não, não, não. Agora pega ai meu parceiro. Ah, eu estou fazendo passarinho, né? Tirando o murade. Ah, mas nesse lado aqui o passarinho é mais de boa, galera. Porque não é só o pássaro que o murade tem para destacar. O mapa não está espelhado. O ruim é quando está espelhado o mapa. Aí quebra o cara, velho. O mapa não está espelhado, mas não está espelhado o mapa. Nós em terror cognitivo. Por isso, eu sei o que você quiser. Mas ele vai prestar o mar. Oh, assim o KRATAR keysерг bem já está. Mais uma malidade vazora com o enemy. Ah, eu sei o que você quer. Céu, certo? A nossa alcança está direito. Qual é, vacilo? Não venha não, viu? A beta aqui é pro play, cara. Bem a desci, véi. Claves, viu? Pronto, tá tranquilo. Até aqui tô tranquilo. Não tem problema não, né? Leva. Oh, deixa a passarinha aí pra um buraco de vacilão, né? Essa torre tá quase no chão. Não deu não, véi. Gente, carai. Vacilei, véi. Nem deu o alcance. Bora só recuar, véi. Só recuar um pouquinho aqui. Tem nada por aqui pra mim, cara. Eu quero farmar, quero farmar, quero farmar. Raleigh, ataca o Daryl Slayer. Tão procurando o que falar, né? É o Anas Pro, papai. É que ter o Anas é muito fácil, galera. Não tem dificuldade nessa heroína, véi. Vamos lá, véi. Tipo, é posicionamento, véi. Se o cara já é um bom ADC, Não tem noção, ele vai jogar fino, véi. Olha, já tô no sábio de lugar. Ela tá falando de quê? Ah, porque eu peguei a... Entendi, entendi, entendi. Vacilei, vacilei. Eu tô farmando a jungle adversária. Eu peguei o farm da jungle, por isso que o Murad ficou puto. Cara, estantei à toa, véi. Deu ruim, galera. Deu ruim, deu ruim. Eu usei o instante à toa ali. Agora pode falar, NA instante, viu? NA flash. NA flash agora. Meu farm tá muito bom. Quase 8 mil de ouro, já tenho 4 itens prontos. Partindo pro próximo. Quando tiver que esse arco da chacina pronto aí, ninguém para, véi. O forte dela é uma heroína, que o forte dela é a primeira skill, cara. É sensacional, véi. Eu vou farmar aqui, véi. Lássico, Murad. Pronto, tá na mão do Pro, hein? Eu não tenho o arco da chacina, mas eu vou descer a desgraça ali, viu? Calma aí, eu estou no meu caminho. Um inimigo foi derrotado. Qual que é o objetivo, cara? Você tem que ver esse jogo. Peraí, dá GG já? Não, não vou dar GG agora, não. Não, nem pela em cima, Murad. Pelo amor de Deus. Porra, você não sabe limpar o menino, não, verda? Não, tem que matar mais alguém aí, véi. Porra, véi. Porra, véi. O cara se apaixonou demais, véi. Um inimigo foi derrotado. Cadê o cara, véi? Um alívio. Cadê o cara, véi? É pró, cara. Estou falando, respeita. Ainda matei dois no finalzinho, véi. Testando herói rank, que é isso, véi. Respeita. Se o Jeff consegue jogar com ela, eu consigo também. Mas é fácil, véi. É fácil, Théanas. É fácil, cara. Como é que não vai ser fácil? É por isso que eu falo, por exemplo, quando a galera fala Théanas, Théanas, eu falo... Cara, Théanas é forte, tá ligado? Mas ela não é uma heroína que você precisa ter muita habilidade, véi. Ela não é de full mecânica. Ela é bem simples, então... Tranquilo. Vitória, véi. Tinha uma ficar, não vale. Quem? Na Croft? O cara falou que ele estava a ficar. Um minuto de jogo ele estava lá já, então não era a ficar, não. Vamos ver quem era o a ficar aqui. Que não tinha a ficar. Cara, quase mil de ouro por minuto. 933. Cadê? Quem era o a ficar? O na Croft, ele estava jogando lá. Morreu, matou, deu assistência. Jogou mal, jogou mal. Aí é outra história, né? Vai, bude aí. Sim.